Moradores da Zona Norte do Recife realizaram um protesto no pátio externo da Câmara contra a falta d'água em diversos bairros da região. O grupo recebeu o apoio do vereador Almir Fernando. O vereador Almir Fernando recebeu no estacionamento da Câmara moradores dos altos e córregos da Zona Norte que sofrem com as torneiras secas. Eles exibiram cartazes e fizeram discursos em protesto contra o abastecimento precário de água. A falta de água lá é constante. Eu tenho casas que tem mais de três meses que não tem nenhum tipo de água na torneira. E paz me salientar que lamentavelmente eu tenho pacientes acamados necessitando de água para tratamento, para tomar banho, para fazer curativos e lamentavelmente a gente não tem essa assistência. Inclusive já entramos com a ação do Ministério Público para tentar resolver esse problema. Chamamos o PROCON também para se envolver com esse caso e estamos aqui para buscar uma solução. Nós temos 15 escadarias entre os altos do Capitão e Maracanã que dificilmente chega água nesses lugares. Então assim o povo já está cansado. Nós lideranças, antes de mais nada, somos também moradores. Também somos afetados por esse problema, essa negligência da competência que não é de hoje. Vocês passam quanto tempo sem água? Porque existe o chamado calendário da Compesa. É três dias sem água e um com água. Mas no dia da água aí não vem, fica pingando, vem sem pressão. Então assim, não é três sem e um com. É quatro sem, cinco sem. E quando vem, vem dessa forma precária, sabe, insatisfatória. Nos deixa realmente aí cansados com essa situação. E o governo do estado precisa alertar-se para esse problema grave que afeta toda a Zona Norte. A conta não deixa de vir, realmente, né, infelizmente. A conta vem mensalmente, entendeu? E nós temos que pagar, né, porque o povo pobre, ele tem esse tipo de visão. Mesmo se o nosso produto for a minha fala ali, você paga por um produto e não vem, você reclama. É natural o nosso. Só que a Compesa quer, não quer, nos dá o produto e quer que a gente pague. Então a gente vai sofrer as sanções das legislações, que só é contra o povo. Moradores do Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Córrego José Grande e outras comunidades da Zona Norte participaram do ato público. O vereador Almir Fernando, que já realizou uma audiência pública sobre o tema na Câmara, busca uma solução para a falta d'água junto ao governo do estado. Eu que moro no Alza Bonifácio, todo dia a gente tem sido cobrado com relação à falta d'água, não só no Alza Bonifácio, mas em toda a Zona Norte. Então resolvemos, depois de fazer a audiência pública, depois de ter reunião com a Compesa, depois de cobrar, de formar comissões, a gente está hoje aqui no estacionamento da Câmara, fazendo esse ato de protesto contra a falta d'água na Zona Norte. E estamos elaborando um documento para entregar ao governador Paulo Câmara. Então iremos sair daqui do estacionamento, iremos sair encaminhada ao Palácio do Governo para entregar esse documento, para mostrar que está faltando investimento da Compesa com relação às bombas, aos cantos que estão furados, às válvulas, a tudo que há necessidade. O que nós queremos é que tenha uma regularidade no abastecimento de água na Zona Norte do Recife.